Guerra despreza os apelos de Núbia. Gil se irrita com a desconfiança de Thalita sobre ele. Guerra volta à empresa sobre os aplausos dos funcionários. Kaique desiste de viajar com Thalita. Guerra avisa aos funcionários que Chiara trabalhará na empresa e deverá se inteirar aos trabalhos de todos. Leonor pergunta a Kaique se ele está apaixonado por Thalita. Estênio estranha as atitudes de Moretti. Núbia pede para Ari devolver suas ações. Baseado na conversa de Erlô com Moretti, Estênio avisa ao cliente que ele é o principal suspeito de ter colocado a bomba no carro de guerra. Otto impede Ari de entrar na casa de Dante e os dois se estranham. Ari comenta a Dante que Brisa teve que refazer o exame de DNA. Dante sugere a Ari que pense sobre os atos que cometeu. Estênio pergunta a Moretti quem é a pessoa que está perseguindo o cliente. Tininha comenta com Brisa que teve a impressão de que Otto estava no bairro. Gil sente a desconfiança de Chiara sobre ele. Ari avisa Núbia que Acácio será seu novo motorista. Núbia avisa Ari sobre a intimação da polícia. Núbia discute com Brisa. Ari comparece à delegacia para falar com o delegado sobre a intimação que recebeu. Moretti pede ajuda a Cotinha e Leonor. Karine continua enviando fotos suas para Bruna sem saber que por trás da falsa atriz age um pedófilo. Guiara escuta uma conversa de Guida com Leonor sobre Débora e pergunta a Guerra sobre a história de Moretti ter abandonado a moça grávida. Guerra diz a filha que não conheceu Débora. Gil avisa Ari sobre as notas que Moretti está soltando na internet, insinuando seu possível envolvimento no atentado contra a guerra. Talita estranha o jeito de Kaique com ela e acaba achando que tem alguma coisa errada consigo. Isa fragatel pegando o laptop. Seguranças impede Ari de se aproximar de guerra. Cidália avisa Ari para ficar distante de guerra. E deixa claro que o atentado sofrido pelo empresário está sendo investigado pela polícia. Cidália avisa Ari. Kiara acusa Ari. Kiara pede a guerra que acerere o documento com o destrato da reunião estável com Ari. Joel demonstra a Marirene sua preocupação com as conversas de Karine pela internet. Codinha conversa com Kaique sobre a relação do rapaz com Leonor. Monteiro comunica a Dante que eles foram convidados a dar a primeira pararesta de inauguração da biblioteca no casarão. Otto e Bia ficam noivos e convidam Monteiro e Dante para padrinhos. Guerra diz a Brisa que não quer deixar de vetonho. Kiara fica surpresa ao ver Brisa em sua casa. Nos próximos capítulos da novela Travessia, Brisa vai mudar o seu visual e vai deixar Otto babando. O rapaz vai ficar surpreendido e chocado com o novo visual da amada. Ari vai ficar tão doido por Brisa que ele vai cometer uma loucura e vai tentar abusar dela. Mas Brisa vai ser mais rápida, vai conseguir se soltar do cativeiro e ele vai te levar e vai dar uma surra nele e encontrar tudo para a guerra que tomará providência. Tudo poderá acontecer quando Brisa está ansiosa pelo teste de DNA. Ela diz para si mesma, muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. Guerra também está muito ansioso, já que o exame de DNA é para saber se Brisa é a sua filha mesmo. O empresário está sentimento e diz para Brisa, Brisa, aqui dentro desse envelope está a verdade se você é minha filha ou não. Eu estou muito ansioso, é por isso que eu estou me tremendo, me desculpe. Brisa, muito ansiosa, diz... Se você está se tremendo, eu posso desmalhar aqui de tanta ansiedade. Abra logo isso, Guerra. Desculpa, seu Guerra. Brisa, nem imagina que a sua vida vai mudar depois que abrir o exame de DNA. Ela está muito ansiosa. Isso tremendo, ela começa a roer aonde de unhas. Erlo conversa com Estênia sobre a preocupação a respeito do paradeiro de Mortês. Cidaya Guerra e Kiara conversa com o cirurgião que operou o empresário e descobre que Guerra estava sobre efeito de medicamentos quando deu as informações para Ari. Bia beija Otto na frente de Brisa, Otto liga para Ari para pegar os registros médicos de Dante, que foi internado com suspeita de princípio de infarto. Karine mantém contato com o suposto atriz pela internet, sem saber que se trata de um pedófilo. Núbia e Marirene fica surpresa ao ouvir sobre o resultado de DNA de Brisa. Brisa e Núbia constata o resultado do exame de DNA. Brisa suspeita que Ari esteja envolvido no resultado do exame. Flora avisa a Brisa que solicitará o pedido do juiz para refazer o exame de DNA. Inácia comenta com vida que sente Rudá mais seguro de si. Laís alerta a Stenio para a recusação de acopelamento que Rudá fez a Moretti, tendo o advogado como possível cúmplice. Cidaya comunica a Ari que Guerra retornará ao posto de presidente. Estenio deixa claro a Moretti que não o defenderá, caso o empresário seja responsável pela explosão do carro de guerra. Moretti foge de Zezinho. Theo pega o laptop escondido de Monteiro e Laís. Núbia pede para Guerra escutar ela. Guerra despreza os apelos de Núbia. Gil se irrita com a desconfiança de Thalita sobre ele. Guerra volta à empresa sobre os aplausos dos funcionários. Kaique desiste de viajar com Thalita. Guerra avisa aos funcionários que Kiara trabalhará na empresa e deverá se inteirar aos trabalhos de todos. Leonor pergunta a Kaique se ele está apaixonado por Thalita. Estenio estranha as atitudes de Moretti. Núbia pede para Ari devolver suas ações. Baseado na conversa de Erlô com Moretti, Estenio avisa ao cliente que ele é o principal suspeito de ter colocado a bomba no carro de guerra. Otto impede Ari de entrar na casa de Dante e os dois se estranham. Ari comenta a Dante que Brisa teve que refazer o exame de DNA. Dante sugere a Ari que pense sobre os atos que cometeu. Estenio pergunta a Moretti quem é a pessoa que está perseguindo o cliente. Tininha comenta com Brisa que teve a impressão de que Otto estava no bairro. Gil sente a desconfiança de Kiara sobre ele. Ari avisa Núbia que Acácio será seu novo motorista. Núbia avisa Ari sobre a intimação da polícia. Núbia discute com Brisa. Ari comparece à delegacia para falar com o delegado sobre a intimação que recebeu. Moretti pede ajuda à Coutinha e Leonor. Karine continua enviando fotos suas para Bruna sem saber que por trás da falsa atriz age um pedófilo. Kiara escuta uma conversa de Guida com Leonor sobre Débora e pergunta à Guerra sobre a história de Moretti ter abandonado a moça grávida. Guerra diz a filha que não conheceu Débora. Gil avisa Ari sobre as notas que Moretti está soltando na internet insinuando seu possível envolvimento no atentado contra a guerra. Talita estranha o jeito de Caíque com ela e acaba achando que tem alguma coisa errada consigo. Isa fragatel pegando o laptop. Seguranças impede Ari de se aproximar de guerra. Cidália avisa Ari para ficar distante de guerra e deixa claro que o atentado sofrido pelo empresário está sendo investigado pela polícia. Kiara acusa Ari. Kiara pede a guerra que acerere o documento com o destrato da reunião estável com Ari. Joel demonstra a Marirene sua preocupação com as conversas de Karine pela internet. Cotinha conversa com Caíque sobre a relação do rapaz com Leonor. Monteiro comunica a Dante que eles foram convidados a dar a primeira pararesta de inauguração da biblioteca no casarão. Otto e Bia ficam noivos e convida Monteiro e Dante para padrinhos. Guerra diz a Brisa que não quer deixar de vetonho. Kiara fica surpresa ao ver Brisa em sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto